Eu morreria com os segredos que eu sei. Eu passei um período sendo executor. Então a gente chegava, aqueles dois, a gente já sacava e executava. Eu saquei e atirei na cabeça e lembro. Nós temos muitos que foram atingidos pela violência do Estado. O Veras foi executado por mim, Nestor Veras. Esse daqui foi estenarado em Campos, sim, por mim. O senhor recebia esses corpos em sacos pretos e levava numa viatura até Campos. O senhor vinha com mais uma pessoa? Não, era geralmente duas pessoas, eu mesmo pegar aqui. Um dava o impulso e lançava. Só lá eu levei 12 corpos para ser estenarados ali. na usila de Campos. Quero saber o que aconteceu com o meu marido, porque o meu marido não teve nem enterro. Não sei de nada, só sei que ele desapareceu naquele dia, naquela hora, acabou. Aonde? Eu queria saber aonde. Essa relação profissional que tinha a ver com essas execuções, ela também tinha a ver com a sua carreira, com o dinheiro que você recebia? E também poder. Poder. Eu tinha, aqui no Estado, eu mandava no Estado. Eu me sentia, achava que era o bom. O senhor foi um delegado, o senhor foi um agente do Estado, e o senhor é um pastor. Como é que, Cláudio, você gostaria que me dirigisse a você? Hoje, eu tenho o orgulho de ser um pastor. Sim. Eu gostaria de ser... Chamado de pastor? Pastor. Perfeitamente. Eu gostaria de ser... Eu gostaria de ser... Obrigado.